Música Familiares de presos denunciam maus tratos por parte dos agentes penitenciários do presídio Francisco de Oliveira Conde em Guilbranco. Ao chegarem hoje pela manhã, mais precisamente por volta das 5 horas ao presídio Francisco de Oliveira Conde, essas esposas foram impedidas de visitarem os maridos que estão detidos na instituição. Na portaria, foram avisadas que todos os reeducandos do pavilhão A não receberiam visita em punição por mau comportamento. Revoltadas por não terem sido avisadas com antecedência e já cansadas de ouvirem tantas reclamações dos maridos, elas resolveram procurar a nossa reportagem. Essa mulher nos contou em detalhes tudo o que o marido, que está preso há quase um ano, estava passando dentro do presídio. Que tipo de reclamações que o seu marido faz para você em relação ao tratamento que ele recebe aqui no presídio? Ele reclama muito dos maus tratos dos agentes, que eles são muito agressivos. Ele entra no pavilhão, eles cospem na cara dos presos, xingam eles, fazem eles correrem nus pelos corredores. E é muito humilhante, tanto para eles aí dentro, quanto para a gente aqui fora. Vocês também sofrem algum tipo de humilhação quando vem fazer as visitas? Nós sofremos todos os tipos de humilhação que você pode imaginar. Este idoso também quis denunciar a humilhação que passou ao tentar visitar o filho em outro presídio na capital. Momentos que, segundo ele, não conseguiu esquecer. Cheguei, aí no Antônio Amaro, me entreguei direitinho para me corrigir, me corrigir, entreguei minha roupa, entreguei tudo. Aí na hora que mandaram eu lá para o outro quarto, aí eu fui lá, tinha dois agentes. Aí lá eles mandaram eu tirar a minha roupa, eu tirei, mandaram eu tirar o sapato, eu tirei. Dizem que eu tinha que entrar descalço, eu disse que não entrava descalço. Porque em qualquer repartição do governo eu tenho o direito de entrar calçado. Eles já me identificaram. Aí eles mandaram eu tirar a minha cueca e bater o bumbum três vezes na parede. E eu acho horrível a pessoa de uma minha idade que eu sou, eu fazer um trabalho desse. São muitas as acusações contra os agentes penitenciários e a omissão da direção do presídio. Os agentes negam que existam esses maus tratos por parte deles. E afirmam que têm tentado realizar um bom trabalho para a reabilitação desses presos. Os agentes até estavam reclamando, porque eles querem ser defendidos pelo certo que a gente... Porque a gente só faz o certo. Não vou dizer que entre a nossa classe não tem a pessoa também que faz errado. Todo lugar tem. Mas, de acordo com informações do IAPEN, essas acusações ainda não chegaram à direção da instituição. Por telefone, o diretor Leonardo Cavalho afirmou que a instituição dispulha de um núcleo de ouvidoria penitenciária. Um setor que está pronto para ouvir as denúncias e para eliminar possíveis infrações. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto